Passa a ser crime abrir mensagens de telecomunicações ou divulgar conteúdos de conversas sem autorização do autor, de acordo com o novo Código Penal. O artigo 253 do mesmo Código reforça que quem, sem consentimento a abrir encomendas, cartas ou qualquer outro escrito que se encontre fechado e que não lhe seja dirigido, ou impedir por qualquer modo que seja recebido pelo destinatário, é punido com pena de prisão de até um ano e multa correspondente. A atenção deve ser tomada, pois a nova lei é também aplicável para pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, independentemente de serem ou não casados. Legenda por Sônia Ruberti